Caramba, de novo isso? Olha só, agora o Ministério da Justiça entrou na parada e quer proibir doces em forma de genitália humana. Caramba, vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Jujuba Doce e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já fez um vídeo recentemente sobre um caso numa cidade do interior do Paraná. Se não me engano, era Londrina, eu não lembro exatamente o nome da cidade, que fez uma lei proibindo doces e pães e salgados em forma de genitália humana. Eu reclamei naquela hora, falei que absurdo isso, que moralismo, que falso moralismo. Deixa as pessoas irem lá e comprarem negócio. Quem quiser comprar, vai lá e compra. Quem não quiser, não compra. Não tem por que ficar definindo o governo, definindo o que é bom e o que é ruim. Gente, o mercado faz isso, né? Se o cara bota na loja dele um monte de peroquinha de salgado pra vender, o cliente não gosta, não compra mais lá. Por isso que a gente não vê tantos assim. As pessoas não gostam muito desse tipo de coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, surgem lojas especializadas nisso. Outras lojas acabam tendo até um nome por vender esse tipo de doce. É uma coisa engraçada, dá pra fazer piada com um amigo, com uma amiga e coisa e tal. Então, assim, deixa as pessoas escolherem o que elas querem comprar. Qual o problema desse troço, né? Aí me vem aqui o Ministério da Justiça e diz que não pode vender produtos com forma de genitália humana para menores de 18 anos. Isso vai dar uma confusão danada, tá? Por quê? Porque, no final das contas, tem um monte de produto que já se parece com genitália humana, né? Para pra pensar. Um churros aí, não parece uma piroquinha? Vai proibir vender berinjela? É isso? Ou seja, cara, é um negócio que é uma coisa tão sem sentido. Deixa que o mercado se ajusta, né? Não precisa disso, né? E, caramba, e pior, antes era uma prefeitura. Você podia dizer que, ah, não, vai ter um prefeito maluco lá, uns vereadores malucos que inventaram essa coisa. Não, agora é o Ministério da Justiça. No Brasil todo, coisa e tal, estão dizendo que produtos que reproduzam ou sugiram o formato de genitálias humanas ou partes do corpo humano com conotação sexual, erótica ou pornográfica, né? Caramba, olha, cara, que besteira proibir esse tipo de coisa. Ah, eu acho isso aqui de mal gosto. Eu acho mal gosto do caralho isso aqui. Mas, meu amigo, quem compra, quem quer, meu amigo. Quem quer comprar, compra. Quem não quer comprar, não compra. Qual que é o problema desse troço, pô? Aí aqui tá explicando qual que é o despacho da União. Na verdade, é um processo administrativo com algumas padarias específicas. Parece que surgiram aí no mercado algumas padarias específicas que vendem esse tipo de produto com conotação sexual, que é a La Putaria, Que Putaria, a Sanhadex Erotic Food e La Piroquita. E uma é no Rio, outra em São Paulo, outra no Paraná e outra na Bahia. Não sei qual que é aonde. E daí a portaria vai diretamente com eles e fala da necessidade de medidas voltadas à proteção dos consumidores hipervulneráveis, ou seja, evitar que crianças vejam esse tipo de coisa. Meu amigo, para com isso, cara. Criança já vê tudo na internet mesmo. Vocês acham que ainda tem criança que não viu nada ainda? Para com isso, porra. Esquece esse troço de moralismo. Não, o garoto vai comer um sanduíche de piroca e vai virar viado, não sei o que lá. Para com essas ideias retrógradas. Pô, ninguém... A pessoa já... Se nasceu com tendência, vai ser, de qualquer forma, independente de quantos doces de piroca ela consumir na infância. Se não tiver tendência, não vai ser, não importa que... É a mesma coisa. Ou seja, é uma inutilidade esse tipo de coisa de evitar que... Ah, não, não vamos mostrar doces de não sei o que lá para evitar fazer mal a criança e coisa e tal. Sinceramente, acho uma besteira enorme isso daqui. Deixa o mercado se regular, pô. Eu duvido que essas lojas sejam enormes e vendam coisa pra caramba. É uma loja de nicho. Está ali, está vendendo para pouca gente. Deixa eles venderem. Vai estar satisfazendo o mercado que, pô, deve ter. Eu não duvido nada. O pessoal comprando isso aqui para fazer uma brincadeira com um amigo, para fazer uma festa de aniversário engraçada. Pô, legal, pô. Qual o problema? Aí fica o pessoal com esse negócio de que não pode gerar problemas para criança e adolescente. Proibiu até o nome das lojas. Falou que as lojas, os letreiros, devem ser interditados. Tem que guardar o letreiro dentro para não aparecer nada do lado de fora. Só pode ver esses doces e coisa e tal. Se você entrar na loja e coisa e tal. E, cara, de novo, isso é um moralismo tão besta, uma coisa tão sem sentido. Para quê? Olha o desperdício de papel. Quanto pixel desperdiçado aqui nesse papel aqui do Ministério da Justiça. Uma perda de tempo enorme. Um monte de gente quebrou na cabeça. E pior, isso vai ser usado por fiscal para multar estabelecimentos. Então, mais uma vez, tudo o que o Estado faz é arrumar desculpa para roubar as pessoas. Não tem nenhuma lógica proibir isso daqui ou inventar essas regras aleatórias. Eu não gosto? Não, não gosto. Acho de mau gosto? Acho de mau gosto. Não acho que seria legal vender esse tipo de coisa. Acho que o Estado tem que se intrometer? Obrigar? Proibir? Não, não tem de forma alguma. Deixa que o mercado se resolve, gente. Para com isso. Para de achar que vai resolver moralidade com lei estatal. Isso é um absurdo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.